Olha o caixão caiu no meio da rua, olha! Escorregou o caixão, ué! Que pariu, mano! O cara morreu duas vezes, não morreu? Morreu duas vezes! Olha ele correndo pra pegar o caixão! Acho que tá vazio, mano! Será? O caixão caiu no meio da rua, olha, do carro da funerária ali! Deve ter alguém, mano, que... É, é de criança, mano, que é pequeno! Olha, mano! Tem gente dentro do caixão, mano! Olha os caras mesmo, mano! Caralho, mano! Aí, morreu duas vezes, não morreu? Meu pai amado! Éph生c mentionцar. Virgul.org Música Música Legenda por Sônia Ruberti